Se o manejo do Sr. Lampa está assim malo, se o plano, a inovação está assim malo, comporta possível, explicando, que o ministro para o governo não é liberar o mês do Partido Democrático, não é sacanou-se fora da coalição, não é manda o governo mais trempando, mas o senhor Lampa, gasto placa no proyecto aqui, o placa, para depois, é bem-draining back para serra-scol, malgasta o placa, mas quanto placa não é gasto? Solamente, para que o Partido Democrático, sua credibilidade, não é? Não é sacrificado para o benefício político, não é sacrificado para o bem-estar do país aqui, para não benefício político. Muito desejo para preparar isso aqui. Nós temos uma nota com tanto a atia como o comércio, a bem-delante e não aplaudir e o governo, entre outros, a reacionar, na nossa rueda de prensa, agora com a nossa pede, e para, entre outros, não cobre belastem riba tips. A atia e o comércio, a bem-delante, e não está sostenendo aqui com o governo, a tomar decisão de não fazer isso aqui, esta não cobre belastem aqui. Uau! E fui! Comporta possível com a atia e comércio, comércio que está na placa, a atia que está na placa com o hotel, desde a direita, não está proponendo para cobre belastem, e para os managers, e CEOs, e pessoas, e pessoas, sorry, ahata, dângi, Ruth. Não está proponendo para cobre, entre outros, belastem, na e-managers, e CEOs, e pessoas, e pessoas, e pessoas que estão dando benefício extra, em maneira de auto, gasolina, etc., etc., food and beverage, etc., Mas, se não tiver um pouco mais, se você tiver um mínimo de tempo, se você tiver um pouco de tempo, você não vai buscar o belastro. O que eu compartilho com os meus amigos, é que você diz que é completamente injusto e contra ele. Quando eu prometo que nós temos um salário fixo, que é um salário de salário, que é um salário de salário, que é um salário de salário. Dizem que nós conhecemos. Agora, eu vou estar atrás de uma indústria que cobre um salário com várias palunas, mas o belastro tem várias palunas também. Para o qual, no fim de ano, quase sempre o governo deve ter uma placa. Mas, se uma pessoa que cobre um salário, haverá um salário de salário mínimo, como base em comum, e a comissão que também vai ter uma forma de uma só entrada, para que agora a pessoa aqui, biramá-lo, ou barra com vacância, para lei, e mesmo que cobre um salário, haverá um salário mínimo. Dizem que o porcentagem é um porcentagem, é um porcentagem, e sabe que é completamente injusto. Dizem que o porcentagem é um salário mínimo, mas o porcentagem é um porcentagem, e sabe que o porcentagem é um salário mínimo. Dizem que o porcentagem é um salário mínimo.